Gente, acabei de fazer meu eletrobore, tô fazendo eletrobore agora, espia. Tô fazendo eletrobore, tô fazendo aplicação de zimas pra reduzir as estrias, tô fazendo também uma massagem modeladora, né, pra ficar mais gostosinha. Enfim, agora eu vou deixar pra vocês aqui uma caixinha de perguntas pra vocês perguntarem o que vocês quiserem, tirem dúvidas, peçam conselhos, o que vocês quiserem sobre tudo. Vou deixar aqui uma caixinha de perguntas pra gente conversar. Eu não sei quantos irmãos eu tenho ao todo por parte de pai, mas se eu não me engano, por parte de pai são oito irmãos. E uma irmã, no caso eu tenho duas irmãs. Calma, eu vou tentar explicar. Uma irmã por parte de mãe e mais outra irmã por parte de... Não, ai! Calma, eu vou tentar explicar novamente. Eu tenho uma irmã por parte de mãe e mais duas irmãs por parte de pai. Porém, por parte de pai, eu tenho o mesmo irmão, porque se eu for falar aqui, eu não vou sair daqui hoje, porque eu não sei nem contar quantos filhos meu pai fez. Tava com saudade de nada, tá armando aí. Mentira. Eu sumi pra vocês não enjoarem de mim. Descansar um pouquinho, de ver minha cara. Quanto tempo você e Elias tem juntos? Oficialmente, não sei. Porque tem muito mais tempo. Mas de namoro, nós temos um ano e cinco meses juntos. Porque desde o início que a gente se conhece... A gente se conhece... Tá com tempo de... O que você mais admira em Elias? O coração dele, porque ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito pura. E também a paciência, porque Elias é uma pessoa muito... E muito negócio também. Para! Elias é uma pessoa muito paciente, sabe? O que falta em mim de paciência tem nele. A gente passou por uma situação... Semana passada? Semana passada? Semana passada? Do quê? A situação? Foi ontem. Ontem? Ontem e ontem. Antes e ontem, sei lá? Não, não foi ontem. Não. Enfim, recentemente passamos por uma situação bem chata, né? E aí Elias tomou a frente para resolver essa situação. E aí tentando resolver, conversando, na pasta, tá? E graças a Deus eu não tomei a frente dessa situação. Porque se eu tomasse a frente, eu ia sair na porrada. E eu sou... Eu não tenho paciência. Eu fico no meu lado me segurando porque eu não tenho paciência. Então eu admiro muito a paciência dele. Porque ele é uma pessoa muito, sabe? Calma, centrada. Aí eu tenho que ficar lá no meu canto, respirando no fundo. Porque se eu tomar a frente, não dá certo. Se o Mega é brasileiro, e qual é a sua técnica de aplicação? A minha técnica de aplicação é cápsula de queratina. E o Mega é brasileiro também. Eu confiaria, gente. Confiaria nele porque relacionamento também tem que ter confiança. Porém, ele nunca viajou sem mim. Você não viajou sem mim? Eu, na minha opinião, gente, eu acho assim. Quando a gente tem uma mulher, se a gente considera ela de verdade, a gente tem que levar ela para todo canto. Também acho. Independente do lugar, tem que levar. Porque quando você propõe namorar, você não é mais uma pessoa só. Você é o dois. É seu corpo e alma. Exatamente. Ainda bem que você sabe disso. Você pensa em fazer uma faculdade? Te acho muito linda. Obrigada. Eu estou com essa cara de bunda. Teve esse cabelo arrepiado. Esse pinho aqui da cara. Mas tudo bem. Então, obrigada. Sobre a faculdade, sim. Eu estou em dúvida de duas faculdades. E eu... Só falta eu escolher. O que falta eu escolher. Quando eu escolher o curso que eu vou fazer, eu vou entrar na faculdade. E aí vocês vão me verem fazendo. Arrume-se comigo para ir para a faculdade. Que eu vou fazer. O que você usou no crescimento do cabelo? Oh, é mega. Meu cabelo é mega. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Mas não é porque a pessoa usa mega que ela não hidrata o cabelo. Que ela não cuida do cabelo. Não é porque você usa mega que você não vai investir em bons produtos. Não foi isso que você disse, mas é o que eu estou falando. Então eu vou indicar aqui para vocês os produtos que eu estou usando atualmente. Mas esse aqui é maravilhoso. Ótimo para combater a quebra. Perfeito. Esses produtinhos aqui. E também essa hidratação aqui que eu estou usando atualmente, minha filha. Abadado. O cabelo fica outra coisa. É cara? É cara. Mas vale a pena. Isso aqui, ó. Isso aqui é a elite. Isso aqui é a elite. Seu cabelo vai agradecer. Isso aqui é maravilhoso. Mas se você não estiver com condições de investir em produtos um pouco mais caros, invista nos produtos da Eudora, da Ciage. Aquilo ali também é a elite. Perfeitos e são bem baratinhos. É porque atualmente eu não tenho nenhum aqui agora para mostrar. Mas são ótimos. Um conselho para quem quer crescer no Instagram. Tem que ter bastante perseverança. Você tem que insistir no que você quer. Sempre estar postando conteúdo. Não se importar com os julgamentos alheios que sempre vai existir. Principalmente quando você estiver começando. E é isso. Ter fé em você que em uma hora chega, seu brilho vem. Como você trata as estrias? Seu processo, a foto de como eram e como ficaram depois. Eu não tenho fotos, tá? Mas a forma com que eu trato é... Eu uso bio-óleo. Tem que beber bastante água. Ó, o bio-óleo, gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Bio-óleo e cicatriquio. Mas uma coisa que você tem que saber. Que às vezes você fica... Ai... Estria não some. Estria nunca vai sumir. Você vai conseguir amenizar. Ameniza bastante. Mas sumir, tipo... Ai, não vai sumir. A não ser que você faça outro tipo de tratamento, né? E atualmente eu tô fazendo um tratamento que é a aplicação de enzimas na estria. E isso vai ajudar bastante. Tá ajudando bastante. E... Ela não vai sumir. Eu sei que não vai sumir. Mas vai amenizar e vai ajudar bastante. Porque eu uso bio-óleo. E agora eu tô fazendo esse tratamento com enzimas. Mas eu não tenho fotos. Você tem coragem de ir numa casa de sumir com seu marido? Deus, é mais. Não tenho preconceitos. Mas eu não. Muito obrigada. O que é isso? Legal. Eu já te vi que eu te dei. Rapaz, por causa disso... Eu te falei sobre isso outro dia. Ah, que troca de casais? Isso. É, troca de casais. Por quê? Quem se propõe a ir pra casa de swing são pessoas que têm a mente aberta pra relacionar... Que têm relacionamento aberto. Não é? E eu não tenho essa maturidade pra ver meu marido se envolvendo com outra mulher. E nem você ia querer ver eu me envolvendo com outro homem, né? Não. Então pronto, maluquice. Eu não gosto dessas coisas. Meu relacionamento é a dois. Eu e ele acabou. Não tem negócio de swing. Não tem negócio de a três. Não tem negócio de a quatro. Não tem negócio de nada. Entendeu? Eu mato ele. Tô namorando e ele é baixinho. Nós somos tipo você e Elias. Às vezes sinto vergonha. Como lidar? E eu não ligo pra nada. Eu vou dizer como é que eu lido com a situação. Agora como é que você vai lidar? Já é outra história. Eu não ligo pra nada. Eu não tô nem aí. Entendeu? Eu sou feliz com meu marido. É um homem que me trata bem. É um homem que faz de tudo por mim. É um homem que me ama, que me respeita. Isso é o que importa. A altura dele, pra mim, não significa nada. Entendeu? Sai com ele, bota o salto. Ele também não se importa. Se os outros liga, problema dos outros. Ninguém... Meio dia eu comer na minha casa. Ninguém me dá nada. E é isso aí. Vida que segue. Elias falou uma coisa aqui. Que eu vou falar pra você agora. Ele disse que se você sente vergonha, é porque você não gosta dele. Porque quando a pessoa gosta da outra, a pessoa pode ser capenga. Pode não ter um membro. Você gosta, não gosta e acabou. Não tem negócio de vergonha, não. Gravar mais vídeos de maquiagem reproduzindo alguma do Pinterest. Eu vou gravar. Vou gravar. Vou gravar uma maquiagem por semana. Vou fazer isso. Ah!